Aprenda a cortar assim e seus bolos vão render mais pedaços. Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Pensando em Cozinha. No vídeo de hoje vamos aprender como cortar um bolo redondo. Então, nunca inicie pelo centro do bolo, tá? Primeiro vamos aqui demarcar onde iremos cortar dessa forma. Você vai fazer uma divisão como se fosse dividir o seu bolo em três partes. E na borda ali com uma distância de dois ou três dedos, isso fica da sua preferência, eu demarco a primeira linha e depois vou com a distância de um dedo demarcando as próximas linhas, ó. Sempre o padrão de um dedo para tentar ficar todas da mesma distância. Fazendo dessa forma, você vai ver como seus bolos redondos vão render muito mais pedaços. Você vai notar a diferença. Depois que você fez toda a demarcação, você inicia o corte do bolo pela lateral, pela quina do bolo. Ela nós vamos fazer de uma forma diferente das demais partes do bolo. Você corta aqui onde já estava demarcado, tá? Após tirar esse primeiro pedaço, você tira mais a distância de um dedo, tá? Sempre um dedo vai ser o nosso padrão de distância. Eu separei aqui a lateral. E como eu disse, ó, na distância de um dedo, eu corto mais esse pedaço aqui da parte lateral do bolo. Então, você pode ver que a minha borda já está rendendo dois pedaços. Se eu quiser, eu posso cortar mais um pedaço, ó. Então, só com essa parte lateral do bolo, já me rendeu quatro pedaços. Encerrando essa parte lateral do bolo, tá? Essa parte daqui, nós vamos iniciar os outros pedaços, ó. Como você pode ver, todos estão com esse mesmo padrão de distância. Então, agora eu só corto aonde está demarcado. É interessante que a primeira demarcação do seu bolo, você faça em três partes iguais, tá? Pra quando chegar nesse momento, todos os pedaços do bolo tentarem estar o mais parecido possível. E dessa forma, você faz com todo o resto do bolo, tá? Só corta onde está demarcado e assim você consegue fazer o seu bolo redondo render bem mais pedaços do que ele poderia render se você tivesse cortado da forma incorreta, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante pra nos ajudar e nos motivar a trazer mais vídeos como esse. Aproveite e comenta também de qual cidade você está nos assistindo pra gente saber até onde o nosso vídeo está indo. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. E conheça também a nossa página no Facebook. E venha fazer parte dessa família que só cresce a cada dia. E venha fazer parte dessa família que só cresce a cada dia.